Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro de 2024, né, então feliz ano novo, tô muito feliz de ter vocês aqui mais um ano. E hoje a gente vai montar a parte mensal de janeiro no meu Bullet Journal. Essas páginas iniciais que vocês estão vendo aí, eu já mostrei em outro vídeo e expliquei cada uma delas, como vai funcionar cada uma delas. Então se vocês quiserem ver essa parte, eu vou deixar o vídeo linkado aí no card pra vocês darem uma olhadinha. Pra montar as páginas de hoje eu vou usar essa caneta em gel Pilot G205, esse bloco de adesivos da Quimodesivos e o marca-texto cinza da Midliner. Eu já deixei as páginas com rascunho em lápis porque eu odeio fazer tudo a mão livre, então eu já deixei aí meio que pronto e depois só fui passando a caneta. Por favor, ignorem a câmera balançando, ela fica na direção da minha cabeça e sem querer eu encostei nela e não percebi, então ela ficou aí balançando um pouco, mas prometo que daqui a pouco já para. Mas enfim, pra esse mês eu quis fazer uma estética meio falhada, o que é meio engraçado né, porque eu acho que a coisa que a gente menos quer é uma caneta que fique falhando, mas foi isso que eu busquei. Então pra conseguir esse efeito falhadinho na linha, eu fiz a linha bem fraquinha né, eu não botei pressão na caneta e aí nos espacinhos que ela falhava eu dava um pontinho pra fazer um detalhe. Não sei se aí no vídeo vocês estão conseguindo enxergar direito, mas de perto fica muito bonitinho, fica muito delicado. Nesse calendário eu pretendo anotar compromissos do meu mês, então eu posso anotar um compromisso que eu tenho que sair de casa, um médico, uma consulta, qualquer coisa assim que eu tenha um compromisso fixo naquele dia, talvez um prazo, eu anoto aí nesse calendário. Depois de escrever janeiro ali na parte de baixo, eu peguei o bloco de adesivos de lettering da Quimoadesivos que é maravilhoso, fui procurando a fonte que eu queria usar agora em janeiro. E lembrando que a gente tem cupom de desconto lá, tá aparecendo aí na tela. Esse bloco de adesivos é legal porque vem muito adesivo e em várias fontes diferentes, então dá pra usar o ano inteiro. E aí depois que eu escolhi a fonte que eu queria, eu fui retirando os números com o auxílio dessa pinça que é maravilhosa, pra pegar adesivos bem pequenininhos né, com a mão complica um pouquinho, a gente acaba amassando muito a cartela e estragando. E aí eu vou pegando os adesivos e colando na minha mão porque é muito mais fácil tirar da minha mão e colar no papel do que ficar tirando da cartela de adesivos e colar no papel. Não sei se faz muito sentido, acho que quem já fez isso entende como é mais fácil, mas enfim, é isso. Não sei se faz muito tempo, mas enfim, é isso. Depois de colar todos os números dentro do calendário, eu fui ali na parte de cima e escrevi a inicial de cada dia da semana. Eu pensei em usar os adesivos de dia da semana pra colar ali em cima, mas eu achei que ele ia ficar meio grande demais ali pro tamanho do quadradinho, então eu acabei fazendo a mão mesmo e gostei bastante do resultado. Depois de fazer isso, eu vou montar uma página específica pro meu trabalho de produção de conteúdo. Então eu faço como se fosse um calendário, mas numa versão de lista pra poder anotar todas as ideias de conteúdos que eu quero fazer a cada dia. Então eu fiz um retângulo bem grandão de 31 linhas pra enumerar de 1 a 31 e também deixei dois espaços, né? Então seria duas colunas e 31 linhas. Aí numa coluna eu coloquei os dias da semana e na outra coluna eu coloquei os números de 1 a 31. E aí no espaço em branco do lado fica o espaço pra eu anotar os conteúdos que eu quero fazer em cada dia. Eu fiz essa página pensando na produção de conteúdo, mas vocês podem adaptar pra outras coisas. Vocês podem fazer um controle de estudos, né? Falando bonitinho cada dia o que vocês querem estudar. Ou então usar pro trabalho também e anotar as coisas que vocês precisam fazer até um prazo que vocês têm, algo assim, não sei. Vocês têm que pensar aí na realidade de vocês e ver o que vai funcionar pra esse tipo de página ou se essa página seria inútil e aí vocês não fazem. E aí na parte de baixo eu fiz uma legenda com marca-texto cinza claro pro Instagram e pro TikTok e o cinza escuro pro YouTube. E vocês também podem fazer isso pensando na realidade de vocês, né? Então talvez dando uma cor pra cada matéria, uma cor pra cada tipo de trabalho que vocês têm que fazer, não sei. Passando pra próxima página eu fiz uma lista da semana. Em 2023 eu descobri que o que mais funciona pra mim é ter um espaço pra anotar tudo que tá na minha cabeça de coisas que eu quero fazer ao longo da semana. E aí eu despejo tudo que eu tô pensando ali e conforme os dias vão passando eu vou pegando as coisas dessa lista e passando pros dias da semana e tentando encaixar tudo e fazer tudo da forma mais tranquila possível. Talvez fique meio complicado de entender assim sem ver escrito, mas depois no final do mês ou em fevereiro, não sei, eu posso voltar e mostrar pra vocês como que ficou esse mês preenchido pra vocês terem uma noção de como que eu usei. Passando pra página do lado, essa vai ser a última página desse vídeo e é onde eu vou começar a parte semanal do meu mês. Eu gosto de ir construindo os dias no bujo conforme a semana vai acontecendo, então eu não faço uma semana completa. Eu faço só segunda-feira e depois conforme os dias vão passando eu vou fazendo os outros dias. Fiz uma coluna aí do lado pra caso eu queira decorar de alguma forma eu ter esse espaço, mas também não é obrigatório. E também pra colocar uma mini tabelinha com os hábitos que eu quero fazer a cada dia. E aí eu passei o marca-texto cinza escuro lá na parte de cima da página e usei os adesivos da Kimo de novo pra botar o dia da semana e o numerozinho. Depois eu dei uma mini decorada com o washi tape ali na parte de cima e logo embaixo eu fiz a tabelinha que eu queria com os hábitos que eu queria fazer a cada dia. Mas aí eu não gostei, vocês vão ver que depois eu acabei cobrindo com outro adesivo e fazendo uma mini colagem de adesivos. Só pra cobrir mesmo essa parte da tabelinha que eu fiz e não gostei porque eu escrevi meio estranho. E depois eu fiz de novo, mas na parte de baixo e aí eu gostei bem mais. Aí eu tô mostrando pra vocês como que eu pretendo dividir os dias da semana. Eu gosto de deixar o espaço bem livre pra eu ter bastante espaço pra anotar tudo que eu preciso fazer no dia. E aí quando o dia termina eu faço uma divisória ou com a caneta ou com um marca-texto ou com uma washi tape. Ou até não faço mesmo, só coloco o próximo dia embaixo e aí eu posso começar mais um dia novo. Novamente fica complicado de vocês entenderem sem vocês estarem vendo. Mas eu já tô usando bujo, tá ficando uma gracinha, tá funcionando super bem e eu posso mostrar pra vocês no final do mês. Tchau, tchau. E é isso gente, esse é o resultado final do meu mês de janeiro. Essas foram as páginas que eu decidi fazer que eu acho que são úteis pro meu dia a dia. Lembrando que esse ano eu tô fazendo um bujo sem muita decoração porque não é o meu foco. Então se você gosta de bujo minimalista eu acho que é uma boa ideia pra você se inspirar. Mas confesso pra vocês que eu já tô pensando um pouquinho no mês de fevereiro e tô querendo começar a fazer um pouquinho mais decorado. Mas não sei ainda, vamos ver. No vídeo montando fevereiro né, não é o momento de pensar nisso agora. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí o que vocês acharam. Como vocês estão se organizando nesse ano, se vocês estão usando bujo, planner e se tá funcionando. E é isso gente, lembrando que esse caderno aí é da Lilá que eu vou deixar o link na descrição. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.